A Copa Tarobá de Futsal para categorias de base. A gente está lembrando por aqui sempre, né? Para que você possa fazer aí a sua inscrição. São categorias sub-9, sub-11 e sub-13. As inscrições estão abertas e são de graça. Quer colocar aí a sua escolinha nessa disputa? Bora espiar lá no portal. Acesse o portal tarobanews.com e as inscrições são feitas por lá mesmo. É só preencher o formulário e pronto! Convocar a garotada. Depois que a gente concluir aí o período de inscrições, a organização vai convocar os responsáveis e as equipes e fazer um congresso técnico para a apresentação da fórmula de disputa e a tabela de jogos, né? É a Copa Tarobá abrindo espaço para as categorias de base de Cascavel e região. Acesse o portal tarobanews.com e realize a inscrição da sua escolinha de forma gratuita. Tá feito o convite! Ó, a temporada do Cascavel Futsal começa de maneira oficial amanhã, né? Com o primeiro jogo do Campeonato Paranaense da Série Ouro. O time recebe mangueirinha no Ginásio da Neva e pra essa partida a Serpente Tricolor vai contar com um novo capitão. Confessa aí, vai! O Gustavinho é, de longe, o jogador mais estiloso do Cascavel Futsal. O bigode está sempre... No capricho! No capricho! Lembra até o capitão Gancho, que também tem um bigode famoso. É fato também que a torcida Tricolor tem um carinho enorme por El Bigodon. Afinal de contas, Gustavinho é um dos jogadores que está há mais tempo no atual elenco do Cascavel Futsal. Ele chegou no clube no início de 2020, ou seja, esteve no time no período mais vitorioso da equipe. Foram dois títulos do estadual, a conquista da Liga Nacional em 2021 e a Libertadores da América no ano passado. Em três temporadas, o Gustavinho marcou 33 gols com a camisa do Cascavel Futsal. Pois é, eu tive a honra de fazer parte nesses três anos vitoriosos do Cascavel. Não é só de títulos, mas de conquistas também individuais, pessoais também. Então é uma honra muito grande estar vestindo essa camisa aqui no estado do Paraná, no Brasil. Quem veste essa camisa aqui ainda sabe da responsabilidade que tem. Então a gente está aqui para isso, para dar o nosso melhor, trabalhar no dia a dia, para conquistar mais coisas ainda e elevar ainda mais o nível do Cascavel Futsal. E agora, na quarta temporada no clube, Gustavinho foi escolhido para ser o capitão da equipe. É uma honra vestir essa camisa aqui, tão pesada aqui no estado do Paraná e no Brasil, principalmente na América também. Então ter essa responsabilidade de ser capitão dessa equipe é uma felicidade muito grande. Mas não só ser capitão quer dizer que está tudo certo. Tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa. O ano é muito longo ainda. De fato, ser capitão do Cascavel Futsal tem um peso a mais. Isso em razão dos atletas que lideraram a equipe dentro de quadra nos anos anteriores. Carlão, hoje no Futsal da Espanha, foi o capitão que levantou as taças dos últimos estaduais e da Liga Nacional. E Hernani, hoje no Joinville, foi o capitão que levantou a taça da Libertadores da América. Mas Gustavinho trata essa responsabilidade como um privilégio. E ele também quer ser um capitão campeão. Mas esse privilégio é enorme. Já tiveram vários capitães aqui que passaram e levantaram os títulos. E esse ano não é diferente. Eu quero estar aqui conquistando títulos com o Cascavel e elevar ainda mais o nível do Cascavel para o Brasil e para o mundo. O novo capitão do Cascavel Futsal reforçou a meta para o primeiro semestre. Conquistar o bicampeonato da Libertadores da América no mês de maio. Pois é, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem como os atuais campeões. Mas a gente está trabalhando forte. A preparação está sendo muito bem planejada. A parte tática, técnica também e principalmente a parte física. Para a gente conduzir durante todo o ano com muitas vitórias, conquistas e a gente chegar bem em todos os campeonatos. O primeiro jogo oficial do Cascavel Futsal em 2023 vai ser neste sábado. O time abre o Campeonato Paranense da Série Ouro e recebe o Mangueirinha no Ginásio da Neva. Amém.